Muito obrigada, Sra. Presidente. A China continua a sua política de sistemática opressão e desrespeito pelas mais elementares liberdades cívicas. Esta atitude é evidente nos inúmeros casos de indivíduos condenados à morte e na deterioração da situação em Xinjiang e no Tibete, onde se vive um verdadeiro genocídio cultural. Um dado bem revelador deste padrão de aniquilação cultural reside no facto de o governador responsável pelas atrocidades praticadas contra o povo uigur ser precisamente o mesmo que liderou o denominado processo de pacificação no Tibete. Irónica designação para o que isso passou e continua a passar. Centros de reeducação ideológica, tortura, trabalho forçado, detenção arbitrária e, entre outras violações de direitos humanos, jamais poderão ser tolerados. É imperioso que se exija a libertação imediata e incondicional de Ilan Totti e todos os ativistas de direitos humanos, bem como que se proíba a importação de produtos resultantes do trabalho forçado e que se considere a utilização de sanções direcionadas de forma a pressionar o governo chinês ao encerramento dos campos e a pôr termo a todas as violações de direitos Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Borrell, este debate não é contra a China ou a chinesse governo, este debate é sobre proteger as humanas reis. E hoje eu quero dar um especial tributo ao Ilan Totti, que foi recentemente com o Sacroff-Preis. Ilan Totti é um defensor de humanas reis, professor econômico...